Eu acho que aqui eu vou trazer uma outra reflexão. Eu acho que aqui a gente está diante de uma expressão da nossa sociedade. O ato médico é uma expressão arcaica da nossa sociedade, ele colocou isso muito bem, expressa o atraso. A gente concorda, antes do Mais Médicos no Brasil, a gente concordava que tinha 700 municípios no Brasil que não tinha médico todo dia. 250 que o médico nunca tinha ido. E como é que você defende isso? Que só um profissional pode fazer determinadas coisas. Nós temos a Tela Saúde para nos ajudar. E uma coisa que está nos painéis anteriores, parabéns para a Patrícia e para a Carla, que brilhantemente a Carla substituiu, mas foi ótimo. E associado ao que nós falamos anteriormente, que não deu tempo de eu falar. Pergunte, quantos diabéticos temos no país? A gente não sabe. A gente não tem esses dados. Assim, confiáveis. Porque eu costumo brincar, no SUS a gente só nasce e morre com qualidade de dados. Que é o Sinax, que quando você nasce, e o Sim, quando você morre. Tudo que está no meio do caminho é uma tragédia. Haja visto que nós sofremos na vacinação de Covid. E ainda sofremos. O sistema trava, você não consegue, não sei o quê, papapá. O dado que existe oficial tem um delay. Precisa digitar. Você cadastra as pessoas, você tem que digitar. É uma coisa maluca. Então, acho que nós, quanto sociedade, precisamos resolver isso. Eu fiz uma extrapolação maior, mas acho que é um papel da nossa sociedade, do nosso modelo. Nós estamos no ano eleitoral. O que a gente quer desses caras para o SUS? Porque, ao fim e ao cabo, os últimos presidentes da República, desde 88, para o SUS, não fizeram coisas muito diferentes, não. Para o SUS, estruturalmente. Então, a gente tem que pensar nisso enquanto sociedade. E é isso tudo. Coisas muito fragmentadas. E por aí vai. Está acabando o tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.